A cinza resultante das erupções do vulcão Etna cobriu a comuna de Guiarre, na Sicília de Negro. Nesta, como em outras regiões vizinhas que sofrem o impacto da pandemia, a vida da população local foi perturbada por uma nova ameaça. Consigo ouvir o ruído das janelas. Inicialmente pensava que era chuva, mas depois percebi que eram cinzas do Etna em grandes grãos. Para muitos, a limpeza das cinzas e das pedras de lava arrastadas com o vento tornou-se um ritual diário. Cansados, alguns habitantes optaram por cobrir os carros e as entradas das casas com cartões ou tecidos para facilitar a limpeza. Depois de mais uma chuva de cinza e de pequenas pedras, estamos agora a limpar tudo. De acordo com os geólogos que monitorizam a atividade do vulcão, no domingo, uma coluna de cinza e lava atingiu os 10 mil metros de altura. O Etna é um dos vulcões mais ativos do mundo. Cientistas do Instituto Italiano de Geofísica e Vulcanologia dizem desconhecer quanto tempo poderá durar a atividade vulcânica atual.